Boas Montenheiros aqui com vocês em RobantK e sejam muito bem vindos a mais de Until Dawn. Bem no último episódio basicamente voltámos outra vez àquele fucking sanatório que estava cheio de Wendigos. Nossa senhora foi muito intenso o episódio anterior, só um beijo. E agora retornámos com o Jorge que ele acho que está se a passar de vez. E bora lá. Arrependimento, mora até amanhecer. O doutor está até estranho. Pergunto-me até que ponto estas sessões te servem de ajuda. Não me dás ouvidos e as coisas estão a ficar. Calóticas. Não digas. Agora vou deixar-te, Josh. Está na altura de aprenderes que há mais coisas a temer e que nem sequer passam pela imaginação limitada de um fedelho mimado e indulgente, rapaz. Tinhas tantas pessoas que se preocupavam contigo. Que te queriam ajudar. Mas usaste todas as oportunidades para afasta-las. E agora estás sozinho. Mas algo que parece, não vais estar sozinho por muito tempo. Não, não vais estar sozinho por muito tempo. Respira fundo, Josh. Respira fundo. Respira fundo. Não... Imagina lá. Não... Não não... Shelly! Abasta-te! Abasta-te! Hele! Não! Tu morrestes! Lamento! Tu morrestes! Cala-te! WTF? Tu morrestes! O que é que tu filmaste no mundo? Não! Tu és um quarto! Eu espalho a durá-lo! Vamos durá-lo! Quando estiver pronto! Tu não andas sem mim! Eu não sigo as ordens tuas! Eu já não sigo as ordens tuas! Eu já não sigo as ordens tuas! Ok! Ok! Confio em ti! Confio em ti! Confio em ti! Oi! O que é que tu bebeste? Ou fumaste-me ou suco? Estás todo mamado dessa cabeça? Não está assim! Estamos sozinhos aqui em baixo! Não! 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 Através não! Estás sozinhos! Ok! Mas agora estás connosco! A tua família! Afasta-te! Afasta-te de mim! Afasta-te! Porquê é que não nos salvaste, Josh? Porquê é que querias que morrêssemos? Eu não queria que morrêssemos! Eu falso agora! Acorde-te um datão. E eu vou furiar! É! Eu… Eu… eu não recebo ordens tuas eu não recebo ordens tuas eu não recebo ordens tuas eu não contava, eu falava que era uma coisa que eu tinha feito eu reparei em algo estranho acerca daquilo o quê? o Êndigo tinha uma cicatriz e? já a vi antes o que é que estás por aí a dizer? vi umas fotos antigas de um tipo com a mesma cicatriz e ele estava a transformar-se num Êndigo estás a brincar? era um dos mineiros que ficou aqui encorrelado nos anos 50 a derrocada o que significa que esta coisa tem uns 80 anos pelo menos energético para um velhote deram uma limpeza a isto mataram muita gente deram? estás a dizer que há mais? certamente quantos? muitos eu acho que estamos próximos do covil como é que sabes? não sei vai apenas deu-me um enorme repilo na espinha certo eu não estou interessada em passar por hoje antes de ir para a água eu não vejo uma alternativa mas antes de ir ali deixa-me ver se ali há aqui qualquer coisa aquilo é o que eu estou a pensar porra parece uma espultura encing afil porra está-se a agudar oh! oh meu deus! este é da Beth é o relógio dela o que? Deixe-me ver. Olha... Havia aqui uma cruz. Então foi aqui que esteve enterrada. Mas... Quem a te enterrou? Temos de continuar. Isto está muito estranho. Ihhh... Vou cair na água. Está mesmo a apetecer a ir entrar na água. Espera, espera, espera. Antes de entrar na água está ali um totem. Deixe-me ver. Brancos. O totem da sorte. A casa tem de estar a queimar. Pronto. Eu vou então. Ainda lá. Não há azar. Achas? Ainda não morri. Famosas palavras finais. Oh, mas que gelo. Eu ainda sinto os meus dedos. Espera aí. Eu não disse isso. Mas eu disse. Não havia azar. Como que eu disse? Não andam por aqui do varões ou coisa parecida. Do varões? Boa. O que é isto? 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 Não estou sozinha. E a catarvera da VF é minha única companhia. Em breve chegará alguém. E assim que nunca tive tanta fama como o gestão se encontrou, soubeu um erro. Paguei uma camisola de VF. Estou bem mais quente. Ela continua a tomar conta de mim. dia 30 não então ah sim sim e alô oh oh sinto as minhas mãos sujas as minhas unhas caem em formas sinto as minhas mãos sujas as minhas unhas caíram foram forçadas a cair tenho dores mas não tenho frio já não me dei estou a cair caio mais forte oh shit Deus faz sentido acho que a Hannah desenterrou a Beth foi a Hannah não isso isso é ridículo Michael tem de ser é a única coisa que faz sentido a Beth morreu na queda e depois quer isso dizer então a Hannah deve tê-la enterrado que porra que porra a Hannah esteve aqui em baixo eu não acredito em nada devia estar esfomeada devia estar desesperada foda-se temos de encontrar o Josh imediatamente não sei se a vamos ser capazes ver se há aqui mais alguma treta mas show da vida foi uma relação bem dramática não sei se comprimo ele não sei Estão a ficar mais fome! Sim! Ok! 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 Isto tem que clinar novamente! Vamos safar-nos! Oh meu Deus! Tu não dês azar! Ok! Chegamos! Chegamos! Estamos safos! Para já! Projeta a chave! Credo! Ela! Credo! Oh oh! Tu faz aquilo? Sim! Correbs! Sim! Sim! Oh meu Deus! Não! Acho que vou vomitar! Espera! 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 Acho que vi alguma coisa! Não! Não! Se abordaste duas! Se abordaste duas duas! Tu não podes dizer o que fazer! Josh! Tu já não podes dizer o que fazer! Tu já não podes dizer o que fazer! Ok! Ok! Eu confio em ti! Confio em ti! Confio em ti! E aí, ele está todo marado! O que é que ele tem? Está drogado! Oh caralho! Josh! Mike! Josh! Então, meu! Não me batas, por favor! Ah! Tu estávaste a passar, meu! Tipo doido, varrido! Nunca pensámos conseguir recuperar-te! Josh! A Ana esteve aqui embaixo... Várias semanas? Meses? Ela desenterrou a Beth! Mike! Vamos mais a pirar-nos daqui para fora! Ok! Josh! Tu tens a chave para o teleférico! Ah! S... Sim! Tenho! Fiz! Estão a ver aquilo? Significa que há uma saída daqui e vamos! Não sei se é boa ideia voltar! Pelo menos o caminho que fizemos! Sim! Sim! Boa! Leva o Josh pelo caminho que fizemos! Encontramos-nos na cabana! Tem cuidado! Não sei se é boa ideia voltar! Pelo menos o caminho que fizemos! É melhor! É melhor! Segue! Se conseguires! Cheira ao fundo! Ah! Tu não... Não precisavas de me bater tanto no meu! Ah! Desculpa o que fiz antes! Eu pensei que me desmortatesse! Mas enganei-me! Já! Enganaste-me! Oh! Eu sei! Oxi... Eu sei! Oh! Osiris! Já! Já! Estas aqui 3 fortes para... Ah! Ah! Eu... Eu não queria que morressem! Ah! 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 Shhh... Oh, shhh... Oh, é o céu. É o céu, é o céu, é o céu, é o céu. Ok. Hum, vamos ser tão apanhados. Estava... Não, tu não existas! Não, tu não! Ana! Não! 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 Yep. É a tua gente, tá lá. Oh, merda! Jessica! Ah! Faltas tu escapar menina, Nina. Vamos lá ver se tu consegues. Se eu consigo fazer alguma coisa contigo. Vamos embora. Ah! Ah, não é por aqui. Aqui anda tudo. Generaste da vida. E vai, agora vais para ali. Já, já. Já sei que andas aí. E ai, alô! Para cá! Ah! É ai, alô! Tem que ter bastante cuidado. Ainda não é toda dançada, não sei se vais conseguir correr. Tenha, não passa a mexer. Tenha, não passa a mexer. Isto dá ínimo. Tentando, não passa a mexer. Ai Jesus... Essa é a coisa. Eu devia ter atravessado, matei-a, mais uma que foi, 3, 3 muito, 3 de pelo diabo, pegam 1, Ficaram 4, eram 7, ficaram 4, olha que bom, vou ter que mesmo fazer, isto é o pior final de todos, que eu podia ter tido, a saltar. Estou muito bom em que o Victor vem às vezes, a memória da santa não os mate-se todos. A saber que ela não podia atravessar, podia ter atravessado, eu vou fazer um episódio especial, para qualquer motinha desse tempo, deitar quase todos os vidros, ou pelo menos 70 anos fazendo todos os vidros. Isto foi má decisões, é tudo. Porquê? Porque sei lá. Não, 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 não. Ei, está de vez mais a fazer andar no lago gelado, a sério? Ai, caralho, tenta-me dar rapígios. Ai, caralho. Não pares. Preparar é a última coisa que pode fazer aqui. Ai, caralho. Ai, caralho, tenta-me dar rapígios. Boa treza. Ótima. Batemos a cabana? Boa treza. Boa treza. Boa treza. Boa treza. Boa treza. Ai, ai. Vão lá, abram lá. Pessoal, então estou aí. Quero entrar. Não ataca ninguém. Sam. Boa treza. Mike. Meu Deus. Tu estás uma lastima. Vamos ficar piores se continuarmos aqui. Anda lá. Não sei o que vais fazer isso. Posso ter que cuidar. Ok. Estamos mesmo no fim. Mike. O que aconteceu ao Josh? Aquilo apanhou. Cresce? Que maneira horrível de morrer. Tem cuidado. Obrigado. Já. O que pensas que devemos fazer? Viemos verificar a cave. Pode estar alguém lá em baixo. Eu não sei. Acho que aqui estamos bem. Obrigado. Caralho, sai. Vai um pouco a lado, é isso? É. Se calhar não é boa ideia. Cabos. Sempre péssima ideia. O que achas das hipóteses sobreviver? Tem que pensar no assunto. 50 a 50. Fujam! 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 Ah, mas... Quem está? O que foi? Tá tudo parado aqui Oh shit Não te mexer Não me digas Não me digas É difícil Ui Ah, então está vindo um pouco a foto Não me diga Oh oh Essa ideia é muito boa Que ruim que eu não estou apertado Isso vai explodir Não me diga Olha o papá Olha o papá Foda-se que eu faço Quanto chão? Faltaste o mic Vá vá mic Ei, exatamente Chama Ainda falta o chão Foda-se 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 Eu não me chico Carago Eu não me chico Carago Ah, porcaria Eu não me mexi Eu não me mexi Parece que acabámos Três sobreviventes Três sobreviventes O resto morra tudo Não Foda-se Não Aaaaaaah É bem, amontinha É isto, vamos ficar por aqui Acabamos por aqui Eu vou tentar Eu vou trazer O episódio Que lhes salve os todos Eu não mexi na assada Para morrer Os fracos Chris Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Escreva no leitamento Estão inscritos Isto é tudo Começou a roubar no capa E...fui Eu não acredito que o Chris morreu Era o meu melhor amigo E...talvez ele... Não tivemos hipótese Ele apontou-a assim À minha cara Aqui mesmo Mesmo em frente ao meu nariz E ele ia dar-me um tiro Ele quase me matou Merdas Andas com um gajo Durante sabe-se lá Quanto tempo E achas que o conheces Mas afinal Nem por sombras Ele estava completamente louco Ele queria magoar-nos Bem E... Eu pensava que tinha sido ele A atacar a Jess Eu ouvi a Jessica Eu não sei porque Como é que estava lá em baixo Mas eu sei que a ouvi Então... O mato... Vocês... Vocês encontraram? Não Ainda não Já... Mas não se esforcem muito Não parece muito preocupada O Cabrão deixou-me para morrer Era o meu namorado E praticamente matou-me Você no meu lugar Preocupava-se? Eu... Eu esfaqueei-o E tentei afastar-me Mas eu não sabia Eu juro Não sabia Não sabia? Esfaquei-o quem? Eu esfaquei o maníaco E não sabia que era o Josh Mas afinal Ele era o psicopata E como é que nós podíamos saber? O Josh tinha as lâminas e a arma E ai... Deus! O Josh as donos E depois... Foda-se meu Aquela coisa Ok? O Wendigo E veio da escuridão E depois... Ah... sei lá Ouvi gritos E pirei-me dali para fora De outra maneira Acabávamos os dois mortos Estranhas A CIDERA A CIDERA A CIDERA Um bom choque E a criança Há qualquer coisa aqui embaixo Consigo ver um sobrevivente Um sobrevivente, te pido Aquilo é? Porra! Afasta-te! Não, não! Afasta-te!